Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Mário! Olha Renata, o presidente Lula segue dando declarações que deixam o governo, algumas pessoas de governo ruim de se explicar. Dessa vez foi sobre a questão da meta fiscal que ele insinuou que não deve cumprir a meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não quis contrariar o chefe e passou por maus bocados numa coletiva de imprensa até que perdeu a paciência com os jornalistas e pegou o beijo. Vamos ouvir o beijo. Olha público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal? Ministro. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Isso para a gente saber da meta. A gente não todo mundo, o Brasil tem que entender a meta. A minha meta está estabelecida. Continua mantida a meta de ser atingido? A minha meta é estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está perdivestando, ministro. Para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Muito bem, então, encheu o saco o Fernando Haddad porque ele não conseguia responder, o pessoal perguntava e ele não respondia. Continuo mantendo o que sempre falei sobre políticos que se irritam com a imprensa. Só dar xilique desse jeito, quem não tem resposta para dar? Pode ser vermelho e pode ser verde e amarelo. Político que diz que a imprensa não está preparada, que se chateia, se irrita, que solta piada, que diz que o outro está apaixonado por você. Para mim é quem não tem resposta para dar, quem não sabe o que falar. E os repórteres insistiram e ele não respondia, né? Não respondeu. E por isso que ele tem paciência e termina, levanta e vai embora porque não tinha como explicar o que o presidente Lula falou da questão de não cumprir a meta. Quem não estudou foi ele, né? Então, faltou alinhar com o presidente. E ninguém entendeu o que ele quis dizer. É a minha meta. Por isso que Dilma disse lá, quem não tem a meta? A meta dele... Chegar na meta é dobrar a meta. É. A meta dele não é a meta dele, é a meta do governo. Ele fala em nome do governo, né? Que é a questão da meta fiscal. E ficam culpando o Michel Temer, né? Que criou a meta fiscal em 2017. Mas a meta fiscal foi criada justamente para evitar as chamadas pedaladas fiscais. Inclusive, terminaram com o impeachment da ex-presidente Dilma. E aí ele tergiversou, como eu disse, tergiversar. O que é tergiversar, né? Para que o ouvinte entenda. Tergiversar é quando você tenta sair pela tangente, né? Quando você não tem uma resposta, tenta dar o Miguel, o popular Miguel, né? Foi o que o Fernando Haddad tentou fazer aí e não conseguiu. O governo que bate muita cabeça do ponto de vista de comunicação, não tem uma comunicação uniforme. Já bateu ontem em São Paulo, Lula, Guilherme Boulos, Alckmin, apoia Tabata Amaral para a prefeita. E está essa confusão por ele lá. E essa agora, né? Porque é muito complicado o Fernando Haddad, que teoricamente não entende nada da economia, assume um ministério importantíssimo. E Lula fala uma bobagem. E depois ele tem que arrumar a fala do Lula e não discordar da fala dele. Não foi fácil aí, por isso que eu concordo com o Renato. Ele sai, levanta e vai embora, porque não tem o que dizer. E aí foi grosseiro. Inclusive, tem que estar chamando o repórter de querida e de querido, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Seguindo aqui, hoje a governadora Raquel reúne os deputados e deputadas. Ela vai apresentar o planejamento. Ontem, o Isaias Regis, que é o líder do governo, Raquel, ele pediu, convidou os deputados na tribuna para que todos fossem hoje. Não sei se todos vão, mas a gente vai saber como vai ser essa visita lá. A ideia de Raquel é boa, né? Tentar diminuir as tensões, porque foi um ano muito complicado de relacionamento com a Assembleia Legislativa até agora. Um ano de derrotas e vitórias. Mas poderia ser bem menos tensionado, digamos assim, se o governo tivesse um melhor relacionamento com a Assembleia, o que não teve até agora. Então, vamos ver quem vai comparecer. E uma Assembleia que hoje é praticamente dividida, metade é governo, metade é oposição e tem uma parcela aí dos que não sabem o que são. Essa é a chamada bancada da independência. E Raquel vai tentar trazer esse pessoal para o lado dela. Eu acho bem difícil. Muito bem. 8h43, vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade Política